Meu nome é Marília, eu sou do sítio Avohai, a gente está aqui em São Roque. A gente mora aqui, nós somos uma família que a gente mora aqui há 18 anos, nesse sítio. De uns tempos para cá a gente começou a plantar cada vez mais, e principalmente agora na pandemia a gente iniciou uma produção maior, a gente está participando de uma feira agroecológica aqui em São Roque, que é um grupo que a gente faz parte já há alguns anos, é um grupo de moradores aqui, de sitiantes que estudam e se preocupam com a agroecologia, não só em plantar, mas em cuidar da natureza, enfim, preservar as técnicas mais antigas, como a gente aprendeu aí com quem veio antes da gente. Aqui no seu sítio você preza para a agroecologia? Agroecologia. É isso? O que seria isso? A agroecologia na verdade é um termo que é muito amplo, mas que traz o que abarca a agroecologia, é justamente essas técnicas que sempre foram usadas, vamos dizer, ancestrais tradicionais, de cuidar da terra, então assim, não tem adubo químico, não tem... A gente usa o que a nossa propriedade fornece para a gente. O bocache, como eu falei, muitas vezes a gente fabrica aqui também, faz o nosso próprio bocache, com todos os recursos que a gente tem aqui na nossa propriedade. E a agroecologia é isso, eu acho que faz parte, é o próprio aprendizado com a natureza, eu acho que essa é a grande sacada da agroecologia, a natureza está mostrando tudo para a gente, a gente se abrir para entender e para aprender com ela, eu acho que é a grande... É o que a gente precisa, é para isso que a gente está aqui, eu acho. Mas o que você produz aqui é considerado como produto orgânico? Olha, a gente não tem selo orgânico, a gente, eu também não sou favorável à certificação, para a gente usar o termo orgânico, a gente tem que pagar uma taxa, o orgânico é uma marca registrada aqui no Brasil, para você usar esse nome você precisa pagar, né? Mas aqui eu acredito que quem planta seguindo esses preceitos da agroecologia é mais do que orgânico, né? A gente não segue a regra do orgânico, né? Como eu disse, a gente aprende com a natureza, então a gente... É muita coisa que a gente se preocupa com a biodiversidade, com tudo, né? Que está à nossa volta com os animais, enfim. Então tudo tem que estar em harmonia, tudo tem que estar em equilíbrio para você ter uma produção que é mais do que saudável e mais do que orgânica. E aquela outra, vamos conhecer? Vamos, vamos lá. Vamos lá. E aí a gente veio com esse pessoal que a gente trabalha na feira, a gente fez um mutirão aqui para implantar esse canteiro aqui. Então tem uma agrofloresta aqui beirando todos os canteiros. A gente plantou banana, mandioca, um monte de árvore nativa, algumas frutas também, que é o que a gente gostaria de ter mais produção aqui. O que você cultiva aqui? Então é só na feira que você destina? É só para vender na feira? Isso, a gente está vendendo na feira. A gente entrega algumas cestas em São Roque, né? Algumas pessoas que preferem, não conseguem ir na feira, então preferem receber em casa. Então a gente também organiza essas cestas. E a gente tem fornecido também na escola, né? Que eles estudam, um dos meus filhos ainda estuda em Cotia. Essa água vem do açude? Essa água vem do lago. A gente tem um lago aqui do lado, depois você mostra. E a gente, felizmente, não está precisando ligar muito esses últimos dias, está tudo tão lindo, mas é por causa da chuva mesmo, né? É, que está chovendo bastante agora, né? E essa água fica super adubada, porque a gente tem pato, galinha, um monte de coisa lá. Então a gente percebe que essa água é super nutritiva mesmo, né? Aqui você tem planta na alface, por exemplo. Então, esses aqui são repolho verde. Aqui a gente já tirou rúcula, já tirou... Você está vendo que é um consórcio, né? Que é um monte de coisa junto. A gente tem uns canteiros que não estão misturados, mas assim acaba aproveitando muito, né? Foi uma orientação lá da Noni, do Tony e do Sítio Amaranto para a gente... Uma sugestão para a gente fazer dessa forma e realmente foi muito legal. Então a gente já colheu rúcula, a gente já colheu coentro aqui. Aqui tem repolho verde, tem alface crespa ainda aqui nesse canteiro. Ainda sobrou um pouquinho de coentro. No outro canteiro ali é salsinha, alho poró, alface romana, alface crespa, o repolho roxo. No outro dali tem alface com acelga, com escarola. Não, mas tem muita coisa. Tem, tem, tem bastante coisa. E essa questão da concorrência aqui entre uma e outra não dá, não prejudica de alguma forma? Olha, a gente não tem concorrência não. Não, aqui na... Ah, as plantas, as plantas, então, foi pensado, é um canteiro que foi pensado. Então a rúcula e o coentro já saíram. Eles já foram todos plantados no mesmo dia, mas o repolho vai demorar bastante para a gente tirar. Então nessa próxima semana a gente vai tirar já as alfaces. Então ele vai ficar bem mais vazio, esse canteiro, já todo disponível para o repolho crescer bastante. Que é o que exige mais, então. Isso, e o repolho tem um ciclo mais longo, na verdade. Ele não vai, a gente demora a colher o repolho, agora no verão acho que uns três meses pelo menos, né? Já a rúcula e o coentro, agora nesse baita calor com essa chuva, Três semanas já dá para começar a colher a rúcula, né? Agora a gente está com mais ou menos cinco semanas esse canteiro, então a rúcula já encerrou. Aqui tem um monte de abobrinha, está bem bonito esse canteiro. Já estamos colhendo aqui abobrinha. Melaleuca é uma árvore australiana, como ela é, super cheirosa. E a gente destila para fazer um óleo essencial super... Nossa, esse óleo essencial é maravilhoso. Mas você está utilizando um método de forragem, que chama isso aí? Isso, na verdade a gente coloca a cobertura morta, isso é uma outra coisa que a gente aprende bastante na agroecologia, né? O que acontece? A gente não gosta de deixar o canteiro descoberto daquele jeito depois que planta. Até quando a gente prepara o solo, aqui ainda não deu tempo de a gente cobrir esse canteiro. Mas depois que a gente aduba, a gente cobre o canteiro com a cobertura morta. Por que? Isso aqui já começa a decompostar. Então ele já começa a alimentar a terra e principalmente ele protege a umidade da terra aqui, né? Diminui um pouco o ataque de formigas. As formigas não gostam de ficar andando por aqui, elas vão preferir ir para outro lugar. Não é que impede, não. Elas vêm também. Mas assim, principalmente tem uma economia muito grande de irrigação e na verdade você está nutrindo a terra. Porque ela conserva a umidade também. Exatamente. O que o pessoal fala é que o chão da mata é assim, né? Por que a mata é bonita? Porque ninguém varre a mata. É, faz sentido. Então aquela serrapilheira, aquela forração de folha já caída que fica na mata, se você cavar ali, nossa, aquela terra é muito boa. E a gente inclusive vai na mata às vezes pegar esses micro-organismos que é o que nutre a nossa terra, né? Entendi. Então seja feno, a gente corta a braquiária, seca e põe, ou qualquer outro tipo de resíduo, né? Mas esses mais finos acabam sendo melhor porque ele decompõe mais rápido, né? Entendi. Então tem uma, uma, ele rapidamente fica compostado. Aqui você vai ver isso, aqui, em todos os nossos vizinhos, o pessoal lá da feira, Todo mundo faz, faz o, põe a cobertura morta no... Mais cerca, o venebra é mais flor, não tem menos água. Esse aqui é o que, não é hortência, não, né? É, hortência, é isso, é hortência. Agora começa. Tem que ir renovando. Ó, seu divino, tá filmando o senhor aqui, pode? Oi, pô. Deixa eu ver como que é um pouquinho do seu dia a dia, então, Gui. O senhor é o que dá a mão aqui pra... Isso, eu dou uma flor. ... pra Marília. É. É? É. Tu faz de tudo um pouco? Faço, de tudo um pouco. É? O que você tá fazendo aí agora? Agora tô forrando lá pra não fazer barro lá, nas plantas lá. Ah, tá pegando um pouco... Tem que dar uma chuva boa, né, seu divino? É, captando um pouco das folhas aí, tem bastante folha, né? Isso, fazendo uma forragem lá. Ah, entendi. Ah, e ali ficou bom, hein, seu divino? Ficou, né? Ficou excelente. É, agora eu tô apanhando do lado da erva cidreira lá. Eu vi, eu vi que o senhor fez aqueles canteiros ali que ficaram bons também. É. Fiz um outro lá. Então, vamos ver. Lá em cima, então, deixa o senhor trabalhando aí. A gente fez nesse esquema. De slab, a gente quis fazer essa tentativa, né? Como eu te falei, a gente fez esse ano um curso longo sobre morango orgânico, né? No Senar, lá em Biúna. E a gente chegou à conclusão que o que a gente ia conseguir, a gente ia dar conta, seria de cuidar dos canteiros elevados, né? Então, a gente... E a gente tinha curiosidade de ver como funcionaria o canteiro. É uma tecnologia, né? Nova, enfim. O canteiro dentro do slab, que são esses sacos, né? Então, a gente tem... Pra ter o morango considerado orgânico, a gente tem que usar mais de 50%, mais de metade da terra da propriedade. A gente colocou substrato, fibra de coco. Tem uma irrigação por gotejo aqui, né? Porque o morango gosta de mais água no pé, né? Mas, mesmo assim, a gente tem os aspersores também. Aqui já estão começando as florzinhas. Ele pegou geada, mas ele pegou bastante calor já, bastante calor. Essa é uma variedade que a gente pode plantar, eles chamam de variedade de dia neutro. Então, ela não é tão dependente de frio, né? As outras variedades de dia curto são mais dependentes de frio e são as que a gente planta antes, né? Então, essa pode dar a qualquer época do ano? Isso, ela é mais adaptada para o clima brasileiro e não é muito qualquer época do ano, não. Tem uma hora que não vai parar de dar o morango, né? Mas aí, no ano seguinte, ele volta. Ele, para nós, seria uma planta que dá mais para o inverno. É uma planta que gosta mais de... originária da América do Norte. E aqui, essa cobertura é sempre... tem que estar com essa cobertura aqui. Isso, a gente optou por colocar a... Então, a ideia desses slabs é muito por isso, porque o morango na terra, ele depende de algum tipo de cobertura, ou plástico na terra também, porque o fruto vai sair aqui e a gente nem lava o morango, né? Você colhe e coloca direto na caixinha. Então, ele, assim, ele tem que ter... o morango, né? Para ser vendido comercialmente, ele precisa estar numa... numa condição de cuidado muito grande, que a gente sentiu que, para nós, a gente ia conseguir cuidar dessa forma. Ela nunca mordeu ninguém, não, não se preocupe. Aí, a conversa ficou séria. Vem. Vem. Amora, amora, amora. Para cá. A gente coloca água aqui embaixo. A gente faz uma destilação por arraste a vapor. Então, a gente coloca água aqui embaixo. Tem uma bomba, uma abóia ali, que vai parar a hora que estiver cheia de água. E aí, a gente coloca essa gradinha aqui. E enche até aqui em cima de erva. Vai colocando toda a erva que a gente quer destilar aqui. Aqui, a gente... Esse destilador tem um selo hidráulico. Então, aqui a gente enche de água. E coloca essa parte aqui em cima. Esse é um destilador artesanal. Eu posso... Eu posso manejar ele sozinho, super fácil. Aqui vai ter a água. A gente liga o calor. Com o bujão de gás, a gente tem um queimador. Coloca aqui. E esse vapor, aquela água vai esquentar. O vapor vai começar a subir, subir, subir. A gente liga uma água que entra fria aqui e que vai sair morna aqui. Porque aqui é o condensador. Então, o vapor sobe. Entra aqui. Aqui tem uma água resfriando. E ele começa a pingar aqui. Pingando mesmo, né? Água. O hidrolato misturado junto com o óleo essencial. E aí... E aí a gente, por separação, né? O óleo essencial sempre fica em cima e o hidrolato embaixo. Então, o hidrolato desce por aqui. E vai vazando por aqui. E a gente vai enchendo os tonéis. Ah, e tem os tonéis. É. Nessa mangueira já sai... Sai o hidrolato aqui. E aí o óleo essencial, que é muito menos, a gente vai tirando por aqui. Eu pego uma pipeta e vou tirando aqui. Então, assim, para uma adorna dessa cheia, vai mais ou menos 20, 30... 20, 25 quilos de planta. Lógico que depende da planta. A gente vai ter uns 4, 5 litros de hidrolato. E de óleo essencial, 10, 20 ml. Ah, aqui é o seu ateliê, vamos ligar. É, é o meu ateliê que eu faço... Eu faço... Ai, não repara na bagunça, gente. Eu faço sabões artesanais. E esses aqui eu acabei de cortar. Esse aqui também. Esse aqui é um sabão que tem cacau. E aí eu coloco o aroma, eu coloco de óleos essenciais também. Então, são sabões que a gente... Eu uso 100% matéria-prima vegetal, né? Eles são artesanais, 100% artesanais. A receita antiga, que vai soda, vai tudo como se fazia antigamente. E o resultado é um produto, assim, maravilhoso. Que faz super bem para a pele, para o cabelo, enfim. Ah, e esse aqui é de colônia. É um óleo essencial de uma planta super ornamental. E ela é medicinal. É uma planta muito especial. Ela tem um aroma muito, muito especial. Que lembra a mata. Muito... É muito especial mesmo. E esse aroma você usa no sabonete? Também. É que o sabão acaba indo bastante. Então, eu acabo... Para fazer sabão, eu acabo comprando algumas coisas. Eu gosto de fazer quando eu tenho um pouco mais de óleo. Com os meus olhos. Mas esses olhos eu vendo, os olhos essenciais. E eu faço cosméticos também com esses olhos. Então, eu faço cremes, faço óleos, enfim. Então, eu gosto de usar, como eu falei, gotinhas, né? Nos cosméticos. Porque eles são super fortes. Ele tem, nossa, uma... Uma gama muito vasta de utilização. Eu gosto de fazer cosméticos. Lá fora tem uma... Já tem uma terapia sendo estudada há muito tempo. Isso aqui antigamente era meio que jogado fora, né? O hidrolato. Então... E hoje está se descobrindo que ele é a parte, né? Se separa em dois, né? Na destilação. O óleo e o hidrolato. O óleo é como se fosse um princípio muito ativo. Mais masculino. Muito forte. Muito poderoso. O hidrolato é muito sutil. Ele tem as mesmas características. Muitas vezes as mesmas indicações. Porém, sem contraindicação. Então, o óleo essencial é, às vezes, uma gota demais pra uma pessoa. O hidrolato não tem contraindicação. Inclusive, pra recém-nascido, pra idosos. Então, ele pode ser usado tanto como, né? Uma terapia pra ingestão. Dependendo, né? São muitas as indicações. São muitos os tipos de hidrolato, né? E toda a parte cosmética, então, pra pele, pro super hidratante, né? Então, estimulante, digestivo e, enfim, um spray energético. É maravilhoso. É a magia das ervas. Lembra um cravo, né? É isso, Ricardo. Aí tem essas aqui, o guardo dos hidrolatos. Ali tem um monte de óleo essencial. Tá uma bagunça. Não sei se ateresas, mas vocês viram. E aí, passeou com você, né, Zé? Olha o nome dele. Zé. Isso. Essa daí é a Luna. Essa é a Mora. O Zé é o único. A Luna.